E aí, gente, qual é o valor de 40 elevado à quadragésima potência dividido por 20 elevado à vigésima potência? Vem comigo que eu vou te explicar. Meu nome é Tavir, sou professora de matemática, então já chega deixando seu like, se inscrevendo no meu canal, compartilhando no botão que tem aqui embaixo e ativando o sininho para não perder nenhuma aula a partir de hoje. Vamos lá, gente, não vamos na força da emoção, vamos com muita calma e tranquilidade para aceitar o exercício. Veja bem, eu vou escrever essa divisão de uma forma diferente para ficar mais fácil a visualização. Veja bem, 40 elevado a 40 dividido por 20 elevado a 20. Escrevi a mesma divisão, mas de forma diferente. Veja bem, eu não posso dividir o 40 por 20 porque os expoentes são diferentes. E eu também não posso aplicar a propriedade da potência porque as bases não são iguais. E aí, o que eu vou fazer? Eu posso usar alguns artifícios das propriedades da potenciação, que eu falei que é muito importante no vídeo anterior. Eu posso fazer 40 elevado a 20 vezes 40 elevado a 20. Mas por que eu fiz isso? Veja bem, multiplicação de mesma base. A gente repete a base, soma os expoentes. 20 mais 20, 40. Beleza! Se voltou no que era antes, quer dizer que está tudo tranquilo. E vou repetir o dividido por 20 elevado a 20. Mas professora, por que você fez isso? Ué, gente! Para deixar os expoentes iguais, para a gente aplicar outra propriedade da potenciação. Então veja bem, como os expoentes são todos iguais, eu posso escrever desta forma aqui, ó. Qualquer parêntese. 40 vezes 40, dividido por 20, todos eles estão levados ao mesmo expoente, que é 20. Beleza! Agora eu resolvo dentro do parêntese. 40 vezes 40 vai dar 1.600. Dividido por 20, que vai dar 80. E vou repetir o expoente. Nesse caso, não é necessário resolver, né? Claro que a gente não vai fazer 80 vezes 80 vezes 80, 20 vezes. É só para dar o resultado. Então a resposta correta é a letra C, de compartilhe esse vídeo. Muito legal, não é, gente? Então é para isso que serve as propriedades da potenciação. Para a gente aplicar nesses tipos de exercícios. Beleza? Então se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no meu canal, comente se você também faria dessa forma e se você gostou desse tipo de exercício. Aprende e compartilha!